Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre o 13º salário. Com a chegada do fim do ano, muitos trabalhadores esperam ansiosos pelo 13º salário. A chamada gratificação natalina garante que o trabalhador receba o correspondente a 1 dozeavos da remuneração por mês trabalhado. Ou seja, consiste no pagamento de um salário extra ao trabalhador no final de cada ano. E para falar mais sobre o assunto, estão com a gente aqui no estúdio o juiz do trabalho Hermano Queiroz Júnior e o chefe da fiscalização da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Ceará, Crisóstomo Basílio. Sejam bem-vindos. Obrigado. Olá. Bom, agora a gente vai assistir uma reportagem sobre o tema. O comércio em Fortaleza está aquecido. Basta ver o centro da cidade. Na Praça do Ferreira, a movimentação, que chega a 350 mil pessoas por dia, está ainda maior. Tudo graças ao 13º salário. Presente para o sobrinho, não tenho um filho ainda, tenho muito sobrinho no interior. Eu peguei a primeira e estou comprando agora uns presentes para eles. Mas muitos aproveitaram a gratificação para primeiro quitar as dívidas ou fazer uma poupança. A maioria eu deixei na poupança e acho que uns 20% a 30% eu gastei nas compras de Natal. A transição do governo federal também gera certo receio e cautela sobre o que pode acontecer com a economia em 2019. Aguardar até porque a gente não sabe como vai ser o próximo ano, então aguardar para ver o andar do nosso presidente, como vai ficar a economia. Mesmo com o consumidor desconfiado, a Câmara dos Dirigentes Logistas prevê um bom final de ano. A CDL estima um crescimento de até 5% no volume das vendas em relação ao mesmo período do ano passado. Está um clima muito positivo, então nós estamos percebendo mais pessoas no centro, mais pessoas dentro das lojas. Então, em decorrência disso, nós estamos percebendo que vamos ter um resultado muito favorável no centro de Fortaleza. A lei que instituiu o benefício em 1962 é alvo de críticas de alguns setores do novo governo federal eleito. Mas, pelo menos para o comércio, a injeção extra de capital na praça é bem-vinda, tanto para os 70 mil empregados, quanto para os 7.500 estabelecimentos credenciados. O meu empregado, eu pago o décimo a ele. Ele vai na loja vizinha e faz uma compra. O empregado da loja vizinha que recebe o décimo, vem na minha também e compra. Então, é toda uma cadeia produtiva que funciona. Eu não sei até que ponto seria interessante acabar o décimo terceiro. Eu sei que, desde quando foi criado, ele torna essa gratificação muito saudável na vida das pessoas e muitos delas ficam esperando isso até o final do ano para realizar o seu sonho. E nós não podemos acabar com o sonho do consumidor. Isso é um jogo de ganha-ganha. Nós entendemos assim. Doutor Mano, de uma maneira geral, como é que é feito o cálculo do décimo terceiro salário? Como o próprio nome está dizendo, é um salário extra que o empregado recebe. O cálculo dele vai depender, dentro do período de cálculo, que é o ano, vai depender de quantos meses o trabalhador trabalhou naquele ano. Então, será pagado ele o valor correspondente a um dozeavos do salário dele, multiplicado pelo número de meses que ele trabalhou. Se ele tiver trabalhado o ano todo, foi admitido em 2017, trabalhou todo o ano de 2018, ele vai receber uma remuneração correspondente ao salário que ele recebe mensalmente na empresa. Se, porventura, ele tiver trabalhado seis meses, ele vai receber a metade desse salário. Se tiver trabalhado três meses, vai receber 25% desse salário. Nessa proporção de um dozeavos para cada mês de trabalho dentro daquele ano. Não é desde a admissão dele, não. É dentro daquele ano específico. Doutor Crisóstomo, como é que funciona essa questão das horas extras, incidindo aí no décimo terceiro salário? A questão das horas extras, a apuração dá-se da mesma forma. A apuração, como o doutor falou, é a apuração é um dozeavos para cada mês de trabalhado. Vale ressaltar que a partir de 15 dias. Menos de 15 dias não conta como um mês de trabalhado. E aí, para ganhos variáveis, no caso do hora extra, que é o que está em pauta, é feita a apuração de toda a média do período trabalhado, e aí ela é aplicada nessa remuneração correspondente ao décimo terceiro salário. Isso funciona também para adicionais, outros tipos de adicionais? Para todos os ganhos variáveis. Aqueles adicionais que eles já são, que eles são um percentual fixo, por exemplo, uma insalubridade, que ela já é fixa, aí ela é aplicada no salário do mês de dezembro, o percentual para o pagamento do décimo terceiro. Como é que funciona para aqueles trabalhadores que recebem comissão, por exemplo? Entra nessa questão dos variáveis também, das remunerações variáveis? Sim, entra na questão dos variáveis. Há de se observar que a comissão, por exemplo, os trabalhadores que trabalham no comércio, que ganham por comissão, um exemplo. No mês de dezembro, a apuração ficaria prejudicada. Então, há, já na própria legislação, a possibilidade do pagamento desse diferencial correspondente no mês de fevereiro, no mês subsequente. Mas a apuração é feita também de acordo com a média. Doutor Hermano, como é que deve ser feito o pagamento desse décimo terceiro salário? Bom, a lei prevê que ele deve ser pago de duas vezes. Dentro do período de fevereiro até novembro, o empregador deve adiantar a metade do salário do mês onde ele fizer o adiantamento. Mas, normalmente, os empregadores deixam para fazer esse pagamento até o dia 30 de novembro. Até porque, existe um aspecto interessante desse terceiro, é que ele não deixa de ser, como você bem pontuou, uma verba ansiosamente esperada pelo empregado. Mas, também, pelo lado do empregador, ele tem uma relevância, do ponto de vista de política econômica, muito importante. Então, quem trabalha com indústria e com comércio, principalmente, aguarda também, com certa ansiedade, a chegada desse período. Então, normalmente, os empregadores deixam para fazer esse adiantamento em novembro, a metade de novembro e a outra metade até o dia 20 de dezembro. Embora a lei estabeleça um intervalo maior de fevereiro até novembro. Com a ressalva, que é a que a lei prevê, de que se o empregado tirar férias antes, ele pode, desde que requeira em janeiro, ao empregador, ele pode tirar férias, por exemplo, em julho, tirar férias em março e receber já esse adiantamento. Se ele fizer o requerimento, a lei assegura que ele, efetivamente, perceba isso aí. E outra coisa que eu gostaria de salientar é que o valor final há de corresponder à remuneração paga em dezembro. E o adiantamento é a metade do salário do mês em que ele foi adiantado. Há uma pequena diferença entre salário e remuneração, porque a remuneração envolve, como o doutor Basile bem pontuou aqui, todas aquelas verbas que ele recebe, os adicionais, hora extra, adicional noturno, gujetas, comissões, tudo isso aí entra no cálculo da remuneração. Então, o adiantamento é metade do salário do mês e o pagamento tem que ser a remuneração do mês de dezembro respectivo. E se no decorrer do ano o trabalhador, por exemplo, tiver um aumento salarial, como é que fica esse cálculo do décimo terceiro? O décimo terceiro, a base dele, a totalidade, é a remuneração do mês de dezembro. Então, vai ver qual é a remuneração que ele está no mês de dezembro. De acordo com a sua pergunta, supor que uma determinada categoria teve um aumento nos seus provêncios no mês de setembro. E não olha o que está para trás. O que foi aumentado em setembro, certamente em dezembro é o que está vigorando. Então, é o que está em vigor no mês de dezembro. Essa é a base para a remuneração do décimo terceiro. Bom, a gente vai fazer uma pausa e volta em instantes com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho. Hoje falando sobre o décimo terceiro salário. Doutor Crisóstomo, quais os descontos e encargos que incidem sobre o décimo terceiro salário? Sobre o décimo terceiro salário incide os descontos e encargos já previstos também. Por exemplo, a contribuição previdenciária, ela também incide o percentual sobre o décimo terceiro salário. O FGTS, a alíquota do FGTS, também incide sobre o décimo terceiro salário. Todos os encargos que já estão previstos em lei incidem também sobre o décimo terceiro salário. Doutor Hermano, a reforma trabalhista trouxe alguma alteração relacionada ao décimo terceiro? Diferentemente do que ocorreu com a questão das férias, quando a reforma já trouxe uma previsão expressa de fracionamento, que não havia na lei anterior, as férias podem ser fracionadas agora de três vezes, o período de gols de férias, o décimo terceiro não há uma previsão expressa nesse sentido. Mas, como todos já sabem, e não é demais rememorar, a reforma trouxe a possibilidade de que o que for negociado entre o sindicato dos empregados e os dos patrões, em determinadas situações, fique acima da lei, prevaleça em relação ao que está previsto na lei. E nesse aspecto do décimo terceiro, a reforma diz que a única coisa que está protegido em relação ao décimo terceiro é o seu valor nominal. É a garantia de que não pode ser negociado, por exemplo, que o décimo terceiro corresponda à metade da remuneração, a metade, 25% da remuneração, esse valor dele é intocável. Mas abre a possibilidade, em uma negociação coletiva, de se, por exemplo, o que já está se cogitando mais recentemente, de se fracionar o pagamento do décimo terceiro salário. Já está se falando de uma alteração, de uma reforma da reforma para introduzir essa possibilidade, mas, a rigor, essa possibilidade hoje já existe. Porque, como eu disse, o que a lei só está protegendo hoje é o valor nominal dele. É você não poder dizer que o empregado ganha dois mil e que vai ganhar só mil do décimo terceiro. Mas a possibilidade de fracionamento já está aberta, desde que seja negociado entre os sindicatos dos patrões e dos empregados. Então, poderá vir a ser pago de três vezes, de quatro vezes, será um dozeavos. Cada mês você receber um dozeavos. São hipóteses que estão se cogitando, mas que efetivamente são possíveis de acontecer. E outra coisa também que eu acho que pode vir a acontecer, que também está aberta a possibilidade, é de você... Hoje existe um entendimento, como o doutor Crisóspio falou, de que as horas extras, de que todos os adicionais estão assegurados na proporcionalidade dentro do décimo terceiro. Mas pode muito bem se pactuar aqui, não. Então, mesmo que haja habitualidade de hora extra, mesmo que haja habitualidade de adicional noturno, isso aí poderá vir a ficar fora. Porque, como eu bem pontuei aqui, a lei só garante o valor nominal dele. Por exemplo, o salário é mil, é mil. Se porventura ele ganhar com hora extra, ganhar mil e trezentos, pode ser que se negocie, que o décimo terceiro salário dele vá ser com a exclusão dos adicionais. Até porque a inclusão dos adicionais é um entendimento jurisprudencial. É um entendimento jurisprudência. O TST tem suma nesse sentido de que aquelas parcelas fazem parte do décimo terceiro salário. Doutor Crisóspio, já foi percebido com essas alterações da reforma, enfim, o cumprimento e esse parcelamento do décimo terceiro? Já deu para se perceber se as empresas adotaram essa medida? Até o presente momento não nos tem chegado nenhuma convenção coletiva. ou acordo coletivo, propondo o parcelamento do pagamento do décimo terceiro. Mas, como o doutor Mano falou, o mercado também define essa questão. De acordo com o mercado está, se aquela categoria patronal, que é quem paga o décimo terceiro, vier a lançar mão e de pactuar um acordo, ou na própria convenção com a categoria laboral, está previsto. E aí, estando previsto, cabe-nos só, no momento de uma fiscalização, ver se está o fiel cumprimento do que foi pactuado. Doutor Mano, no caso de uma demissão por justa causa, tem alguma alteração na questão do pagamento do décimo terceiro? O que é que a lei diz? Que, porventura, o empregado for demitido em outubro, se ele for demitido sem justa causa, ele vai ter direito à proporcionalidade até o meio de outubro. Supondo que ele trabalhara desde janeiro, ele sendo demitido no dia 31 de outubro, ele vai receber dez dozeavos do décimo terceiro, que é o chamado décimo terceiro proporcional. Se ele ficar até o final do ano e for demitido no dia 1º de janeiro, no ano seguinte, por justa causa, ele vai receber o décimo terceiro do ano anterior. Não vai receber o proporcional. Agora, se ele for, nessa hipótese, estiver trabalhando desde janeiro e em novembro ele for demitido por justa causa, o décimo terceiro proporcional não é devido. Ele vai perder esses 11 meses de décimo terceiro que, a rigor, ele teria direito. Mas é uma hipótese de justa causa. Realmente são situações muito delicadas e que a lei ouve por bem em diferenciar essa situação. Nesse caso, realmente não é devido ao proporcional. Se ele completar o ano, ele recebe a integralidade do décimo terceiro. É a chamada verba vencida, que ela é devida mesmo na hipótese de justa causa. A reforma introduziu o trabalhador intermitente. Como é que fica o décimo terceiro desse trabalhador, doutor Crisânio? A regra é a mesma. O trabalhador intermitente está à disposição do empregador. Então, supondo que um trabalhador intermitente venha a elaborar todos os meses, Então, ele vai receber, vai fazer a média do que ele recebeu mês a mês, porque como ele é intermitente, há um certo entendimento que provavelmente ele não passa o período todo. Ele está à disposição quando o empregador precisa dele. Mas a apuração é feita da mesma forma, do pagamento do salário, do décimo terceiro salário. Complementando aqui a resposta do doutor Crisóstomo, Essa questão do intermitente, como ele bem salientou aí, a forma de apuração é mesmo. O problema é que o trabalho intermitente não foi inteiramente regulamentado pela reforma. Então, há ainda muitas dúvidas de como é que isso vai ser implementado, inclusive em relação ao pagamento de verbos, porque a lei fala em pagamento ao final de cada período de convocação. Ele está lá com carteira assinada à disposição da empresa, mas ele só vai receber se ele trabalhar. Pode acontecer dele passar o ano todo e não receber nada. Mas ele pode ser convocado em fevereiro e ser convocado só em novembro. E a lei fala que cada período que ele for convocado, quando ele terminar, eu quero que você venha trabalhar uma semana para mim. Terminada aquela semana, a lei diz que ele tem que receber tudo que ele tem direito. Então, vai ter que fazer todos os calos para poder pagá-lo. Depois, quando ele for convocado, de novo. E no final do ano, se houver algum ajuste para fazer alguma coisa, isso vai ter que ser feito. É o que está colocado na legislação hoje, de uma maneira um tanto quanto obscura ainda, ainda demandando maiores regulamentações e até mesmo interpretações. Bom, a gente vai fazer mais um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho. Hoje, falando sobre o 13º salário. Então, Crisóstomo, como é que funciona a fiscalização com relação ao 13º? O trabalhador pode denunciar caso a empresa não pague? Essa verba, trabalhista. Sim, só para esclarecer, nós ficamos na rua 24 de maio, 178, e é lá que o trabalhador deve se dirigir, caso ele não venha ter o pagamento do 13º salário agora em 2018. O atendimento também é só pela manhã para, no caso, de denúncias. Mas todo o trabalhador agora que não teve o pagamento realizado no final de novembro e que, por acaso, não tiver até o dia 20 de dezembro também o pagamento da segunda parcela, em qualquer um desses dois momentos ele pode nos procurar na Superintendência Regional do Trabalho, que a gente toma a denúncia e, de acordo com o nosso planejamento, a gente efetua a fiscalização logo na empresa para buscar o pagamento dessa verba que, por um acaso, não tenha sido paga. Como é que funciona essa fiscalização? É feita uma visita na empresa? Nós temos duas modalidades. A gente, no planejamento, vê qual das duas funciona melhor. É a modalidade dirigida, que o auditor se dirige até o estabelecimento, onde o empregado trabalha, e a modalidade indireta, que é através de envio de AR. De forma que, em uma das duas modalidades, é alcançado a verificação dessa denúncia. E ainda se mantendo, quando dá verificação, no momento da verificação, ainda se mantendo a irregularidade, busca-se, naquele primeiro momento, a resolutividade, o pagamento dessa verba. E, mesmo que haja o pagamento, também tem toda a aplicação administrativa do correspondente alto de infração. E, no futuro, depois do processo administrativo, a aplicação da multa administrativa. Hoje, quanto é que é essa multa? Qual é essa penalidade administrativa e quanto que é a multa? A questão da multa vai variar, porque ela é per capita. E, também, tem que ver a que grau que a empresa pertence, porque tem vários graus. Também leva em conta o número de empregados que tem na empresa. Então, ele é um cálculo, porque ele é um cálculo composto. Não dá para se afirmar qual é o valor dessa penalidade. De acordo com o porte da empresa? Com o porte da empresa, se ela é uma EPP, se ela é uma microempresa, se ela é uma grande empresa, número de empregados. Ela é um cálculo complexo. E, a partir desse momento, mesmo sendo feita a fiscalização, o trabalhador, de repente, não consegue receber ainda o décimo terceiro. Ele pode recorrer à Justiça do Trabalho? É isso, doutor Mano? Pode. O acesso ao judiciário é amplamente admitido. Não existe nenhuma atitude que possa, ainda que esteja pendente de uma eventual fiscalização, o empregado pode, eventualmente, ir à Justiça do Trabalho para reclamar. A realidade, infelizmente, mostra que é muito raro, no nosso dia a dia forense, você ter um empregado, ainda com o contrato vigente, ainda com o contrato de trabalho em execução, que ainda não tenha sido demitido, e ir para a Justiça reclamar especificamente o pagamento, o não pagamento de uma determinada verba. Então, só se ele vier a ser demitido posteriormente, é que ele vai para a Justiça reclamar aquele décimo terceiro do ano passado, do ano atrasado que não recebeu, o proporcional que não recebeu. Mas, assim, em termos de potencialidade do acesso à Justiça, está sempre aberto. Não há necessidade de ser esgotada a cobrança administrativa, que é muito eficientemente feita pela superintendência do trabalho. Fiscalizam, vão, aplicam multa, de certa forma, orientam o empregador a pagar, mas mesmo que esteja em curso uma fiscalização dessa, o empregado pode, sei lá, querer, vamos dizer, atacar pelas duas frentes, vamos usar aqui esse termo mais popular, ele pode ir para a Justiça reclamar. É raro, vai acontecer, mas o direito que ele tem está assegurado constitucionalmente de cobrar os décimo terceiro que, porventura, não tenha recebido. Normalmente, quais são os tipos de causas que chegam à Justiça do Trabalho envolvendo o décimo terceiro? Realmente, depois que o trabalhador sai da empresa? Via de regra, acontece isso aí, principalmente na questão da informalidade, né? A gente está falando aqui muito de contrato de trabalho, né? Mas, o que a gente vê é um grau de informalidade muito grande. São muitas pessoas que trabalham, como eles usam popularmente, clandestinamente, né? Então, a grande quantidade de empregados que não têm carteira assinada fatalmente são empregados que não recebem o décimo terceiro salário. E, depois de um período trabalhando, por algum motivo, o contrato é rescindido, e ele vai para a Justiça reclamar um ano, dois anos, três anos, quatro anos de décimo terceiro salário. Numa hipótese de uma eventual justa causa, que é que o empregador aplica a justa causa e não paga o proporcional, porque a lei diz que não é para pagar. Mas o empregado, às vezes, vai para a Justiça para tentar desconstituir aquela justa causa, para que o juiz diga que não foi justa causa e cobra o décimo terceiro proporcional daquele ano respectivo. Às vezes, há um desentendimento, aquela história, eu me boto para fora, eu não boto, eu vou para a Justiça, eu vou cobrar seu direito na Justiça, também, nessas hipóteses, quase sempre é cobrado décimo terceiro salário. Então, em quase todo processo, há cobrança décimo terceiro salário, às vezes, indevida, porque, às vezes, o empregado, no próprio desconhecimento dele, ele, às vezes, recebeu, ou, às vezes, até assinou um documento sem ter recebido, né? Tem várias situações que envolvem cobrança do décimo terceiro salário, né? A fiscalização, no caso, por exemplo, desses trabalhadores que o Dr. Hermano citou, os trabalhadores que não têm carteira assinada, existe alguma atuação nesse sentido, lá pela superintendência? Eu gostaria, só antes de responder essa questão, de lembrar também do quão vulnerável é o empregado doméstico, né? O empregado doméstico, ele, como tem uma relação ali bem pessoalíssima, né, com o seu empregador, ele também pode nos buscar. Embora a gente não possa fiscalizar o interior, né, do lá onde ele labora, mas a gente pode, sim, convocar esse empregador para comparecer na superintendência para verificação do pagamento, né? E quanto à questão do trabalhador que vive na informalidade, a fiscalização, esse fica mais difícil de alcançar, pontualmente, a questão do décimo terceiro salário, do pagamento do décimo terceiro salário, né? Essa é uma fiscalização de rotina, né, que é do combate à informalidade. Então, sempre que a gente encontra um trabalhador, né, sem sua respectiva assinatura da sua carteira, né, essa é feita na hora, né, a questão da assinatura da carteira, e com a assinatura da carteira começam todos os seus direitos, né, a questão de você cobrar todos os outros direitos. Se for numa época dessa, né, do pagamento do décimo terceiro, sim, será verificado pontualmente também, né, a questão do pagamento do décimo terceiro salário. A gente vive numa era em que se fala muito em fake news, boatos, né, com relação ao décimo terceiro. Já surgiu boato de que o décimo terceiro vai acabar. Existe algo tramitando nesse sentido? A gente pode considerar essa uma notícia falsa? Então, os direitos do artigo 7, dentre eles o décimo terceiro salário, são considerados clausos imutáveis. Então, assim, não dá pra dizer como essa fake news a que você se referiu, e eu já recebi várias mensagens de redes sociais nesse sentido, às vezes até perguntando, sabendo que a gente é da área jurídica, se tem fundamento. É impossível falar, assim, em projeto de lei ou até mesmo emenda à Constituição que queira abolir o décimo terceiro salário. Num novo contexto de uma nova Constituição, isso pode vir a ser cogitado, né, mas não acredito que isso vai acontecer, não. Agora, o que pode haver, como eu já falei antes, é se flexibilizar de tal forma o décimo terceiro que ele seja totalmente descaracterizado. Imagine a hipótese que eu falei de você receber um salário de R$ 1.200, você vai chegar em dezembro e vai receber R$ 1.200 a mais do que você já recebe, e você vai poder pagar suas dívidas, sei lá, fazer sua ceia, comprar o presente dos filhos, dos familiares, e você receber R$ 100 todo mês, né, que seria um dozeavos desses R$ 1.200, quer dizer, vai ser uma frustração do próprio, da própria natureza desse terceiro salário. Essa possibilidade existe. Dizer que não existe, existe, inclusive, está sendo cogitado aqui, aqui não vai nenhuma crítica política, né, a nossa finalidade aqui não é essa, mas está sendo cogitado esse fracionamento. Isso aí, a meu ver, vai, é o mesmo que acabar. Não tem sentido. A finalidade do décimo terceiro vai simplesmente se perder, porque você vai receber de forma fracionada, quando você mais precisar dele, já era, né, já vai receber, sei lá, 20%, 25%. Obrigada pela presença dos senhores. Já desejo um Feliz Natal. Obrigado. Igualmente. Para você também de casa, um Feliz Natal e um Feliz 2019. O Programa Justiça do Trabalho fica por aqui. Mais informações sobre o TRT Ceará no site www.trt7.jus.br e no site você também pode acompanhar esse e outros programas. Para participar com dicas e sugestões, é só enviar para o e-mail justiçadotrabalho.trt7.jus.br ou ligar para 85-3388-9426. Até mais! Legenda Adriana Zanotto